Meus irmãos, estamos chegando ao final da cantata e algo interessante que nós precisamos lembrar A cantata começa falando sobre o Rei de Amor, ela continua falando sobre o Rei de Amor e acaba falando sobre o Rei de Amor No início nós vemos, falando da sua chegada humilde, no final agora nós concluímos também escutando E como o Rei de Amor voltará, não sabemos quando será, não sabemos quando Ele vem, mas o Rei de Amor voltará E a pergunta que fica é se estamos preparados para realmente dar louvor Não são todos que vão receber o Rei de Amor com a mesma ousadia, coragem, convicção que podemos ter E essa convicção, essa certeza de podermos chegar diante dEle e nos apresentarmos como filhos e não como desconhecidos Só vem com um relacionamento que Ele tem que criar, que podemos desenvolver com este Rei de Amor agora Não quando Ele chegar, porque não haverá mais chance, mas agora, enquanto Ele ainda está por vir Ele já veio, já criou a sua missão, vida humilde para estar conosco Veio para nos amar, nos amar em verdade, mais que qualquer um outro Porque não é um amor simplesmente secular deste mundo, ou de fazer uma caridade qualquer Mas um amor que é eterno, que quadra toda a expansão do universo E que nos toma até das trevas para a luz, nos toma da morte para a vida Nos toma da incerteza para a convicção, que é a certeza de que temos esperança Jesus nos veio, Jesus veio para nos servir E é isso que escutamos em um dos cânticos que o Coral nos trouxe hoje à noite E um pouquinho mais à frente, um dos cânticos dizia que Deus tudo assim planejou Quando falava que Ele viria e Jesus veio e não havia lugar onde Ele pudesse descansar Um lugar de paz onde Ele pudesse estar Não há lugar para o seu bebê, é o que a música dizia Isso nos lembra hoje, eu tenho uma convicção tão plena que Deus Ele tinha um plano, ele tinha permitido que acontecesse daquela maneira Poderia ter sido mais fácil Mas isso nos traz a ver o que acontece ainda hoje Se você se lembra, Jesus em um dos textos Ele falou Eis que estou à porta e bado Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar Se há com ele, ele comigo E a partir daí um relacionamento é formado Ainda hoje o Senhor está batendo na porta E aquele bebê está para nascer nos nossos corações e se tornar o rei de amor Que ele pode ser em nós Mas cabe a nós ou não sermos aquelas pessoas que vão estar fechando a porta Chuntando para a porta e dizendo Não há lugar para você daqui Será que você está pronto a ser aquele que desenvolve o relacionamento com Ele E escuta a sua voz quando Ele bate na porta do nosso coração Eu quero que o Senhor entre Eu quero que o Senhor faça morada É que o Senhor repouse o meu coração Eu quero ter esse relacionamento contigo Ou será que vamos estar sempre despedindo continuidade ao que aquele povo de Israel está fazendo Não te conhecemos Não vai para lá Não nos concordem agora Nós já estamos ocupados demais Já estamos cheios demais na nossa vida Mas é o que precisamos seguir É o daquele livro dos cânticos que nos foi trazido pelo coral também Onde os magos eles estão vindo à presença do Senhor Eles fazem as suas presenças A joelha dentro dele coloca na presença do Senhor Jesus Os seus presentes Eles vieram Não foi bem perto Eles estavam vindo de longe Para trazer os seus presentes Para trazer as suas vidas Ao Senhor Jesus Cristo Eles já estavam fazendo um esforço tremendo Viajando por um longo tempo Cansados Chegaram ali Até mesmo passando por momentos difíceis e perigosos também na jornada Mas eles chegaram para adorar o Rei E hoje não é necessário que estejamos fazendo essa jornada Não é necessário que estejamos abandonando os nossos entes queridos E partindo para um lugar distante Seguindo como estrela à distância Não O Senhor está aqui e agora ao nosso lado Não somente neste santuário aqui Mas Ele está conosco quando estamos no nosso lado Quando estamos no nosso carro, no nosso trabalho Ao nosso lado o Senhor está prontinho Esperando que nós discutimos a sua voz Quando Ele bate no nosso coração E estejamos prontos a abrir e dizer Senhor, como os barros fizeram aquela noite Eu quero vir a Ti Trazendo o presente da minha vida Sei que não há muito valor Para aquele que é o Rei do universo Mas Senhor, eu me ajoelho, me prostro diante de Ti Aqui está a minha vida, um presente que posso dar Não vamos fazer como aqueles dons Nosso pedaço me fizeram Não, não temos lugar para este bebê qualquer Vai para lá Não nos incomode Fechamos a porta para Ti Não faça isso Hoje o Senhor está presente dentro de nós E temos a opção de dizer Senhor, te recebemos agora Pode dizer Nós aceitamos Tua minha vida como um presente a Ti O Te abandona para sempre Qual é a sua opção?